A CIDADE NO BRASIL 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 Depois mudámos para onde estamos agora a mudar e ele foi trabalhar para as bombas e tudo, começou a descambar e mudou muito. E de onde é que vem essa desconfiança, Ana? Porquê que começou a desconfiar do Paulo ou que alguma coisa se passava? Porque o Paulo esteve a trabalhar nas bombas e ele sabe que é verdade e à noite quando uma pessoa queria ter alguma coisa com ele ele dizia que estava cansado, nunca queria nada e andou assim bastante tempo comigo. E isso começou a fazê-lo a pensar como se calhar haveria e... Óbvio. E depois começou com os insultos que era eu que enganava a ele, não é? Além disso tudo ele começou com essas bocas. Porquê que começou com essas? Ele começou com isso, a dizer que eu andava a traí-lo com outros homens, sei se é verdade, não é? E porquê, Paulo? Andava metido na bebida. Comecei a beber e vingava-me, não tinha relações com a minha esposa. Como não percebi, Paulo? Comecei a beber, meti-me na bebida. Sim. E vingava-me, não tinha relações com a minha esposa. Mas isso não quer dizer então que estivesse a ter relações com outras mulheres, não é isso? Mas quem é que não queria ter? Era a Ana ou o Paulo? Eu. Na altura fui eu. E porquê que acusava a Ana que tinha... que a Ana tinha outros relacionamentos? Depois logo veremos. Ah, depois logo vemos. No teste, não é? Exatamente. Está bem. Então, é por isso que cá estão. E é por isso que vamos ver. E é isso que vamos ver. A Ana está muito sorridente. Não tem nada a que esconder. Está confiante que irá provar-me. Eu costumo dizer, eu tive dois homens na minha vida, foi o meu primeiro companheiro que acabou por falecer e ele, não tem mais ninguém. Além, se é que isso hoje aqui fique provado e em pratos limpos. Sim, eu sempre respeitei. Só gosto é que me respeitem a mim também. O Paulo só tem os filhos com a Ana? Não tenho filhos de uma primeira mulher. Ah, da primeira mulher. Pronto. E também só teve duas mulheres na vida. Até a data de hoje só. Muito bem. Vamos começar então? Bom, vamos então a isto. Este teste do polígrafo dura mais de uma hora. Nós vamos mostrar apenas as perguntas que aqui o nosso especialista, o amável Santos, considerou as questões-chave. Não é? É verdade. E temos de fazer um alerta, João. Alerta para o facto de que ninguém, mas ninguém mesmo na equipa, nem mesmo os nossos convidados, saberem qual o resultado do teste. Vamos agora ver e ouvir a primeira pergunta. Criou vários perfis nas redes sociais. Para ter contactos com mulheres? Sim. Relativamente à primeira pergunta, ao Paulo, criou vários perfis nas redes sociais para ter contactos com outras mulheres e o Paulo respondeu que sim. Vamos conhecer agora a resposta do polígrafo. O que disse é verdade. Portanto, o Paulo criou vários perfis nas redes sociais? Criou sim. Com alguma razão? Acho que foi na altura da altura de marmar e mais. À altura de? De marmar e mais. Ser mar e macho? Exatamente. Era uma coisa para o seu ego, é isso? Era só uma conversa? Não passava a... Uma conversa, marquei encontros, mas nunca aparecia. Mas e porquê que criou perfis falsos? Porquê que não fez com o seu próprio... Porque na altura a minha esposa também me descobriu com o perfil falso que eu... Ela também criou um... A Ana criou um perfil para apanhar aqui o... Mas já lá vamos, já Ana, já vamos. Me apanhei. Não, mas foi várias vezes. Mas portanto, criou o perfil, os perfis falsos para te comunicar com outras mulheres sem que a Ana soubesse. Exatamente. Mas diz então, Paulo, que nunca chegou a concretizar esses encontros que marcava... Nada. Era só umas conversas, não era, Paulo? Exatamente. Pronto, a se divertir. Está bem. Vamos à segunda pergunta? Agora para a Ana. Criou perfil falso nas redes sociais para testar a fidelidade do Paulo? Sim. Pronto, a segunda questão foi então aqui colocada à Ana. Criou perfis falsos nas redes sociais para testar a fidelidade do Paulo? E a Ana respondeu que sim. É verdade o que eu fiz? É verdade. A Ana é muito segura sempre das suas respostas, claro. Porque eu sei o que faço. Eu não sou nem uma criancinha, tenho 34 anos, também de 5 filhos. E a educação que eu tive dos meus pais, de certeza que foi a que ele teve diferente, porque pronto, os pais passaram por outra situação que eu também não... E ele passou por outra situação que eu não passei, mas os meus pais sempre foram rígidos comigo e é a educação que hoje eu dou aos meus filhos. Mas e porquê que criou o perfil falso, Ana? Porque eu sabia que ela andava na neta, atrás de mulheres, eu sabia que... e apanhei. E pelos Facebooks eu cheguei a entrar, eu ainda há pouco tempo andava no do meu filho. Não porque eu queria, porque o miúdo partiu o telemóvel dele aos 8 anos e entrou pelo meu telemóvel. E lá ficava e eu ia ver as mensagens que a tia lhe mandava. E cheguei a apanhar outra vez o Facebook ligado e ele dizia mentira, que era mentira, que era mentira. E não valia a pena. E a Ana, quando criou esses perfis falsos para apanhar então aqui o Paulo, assumiu logo... Foi o erro. ...confrontou-o logo. Foi o erro. Porque ele já estava... Numa das alturas ele estava a marcar em conto comigo sem saber que era eu. E eu infelizmente não consigo aguentar-te pelo dito. Telefonei-lhe e disse-lhe liga que sou eu, sou... já... E como é que te sabia que era ele, Paulo? Porque já se conhece. Eu já o conheço também, sou quase 10 anos. E a maneira dele falar, de escrever e... é totalmente diferente. Portanto, o Paulo marcou em conto com Ana sem saber que era a Ana. E na estação dos comboios em Viana. E eu dizia que morava em Valença ou Sorbeira, naquela zona ali. E ele estava a marcar em conto comigo. Porque eu trabalhava no shopping, na altura. Entre aspas, eu que não era eu, era a outra senhora. Que se chamava como? E eu na altura disse Margarida, mas foi Arminda Pereira, que era o nome da esmelha dele. Ok. Na altura é aqui o teste que... Sim, sim. Eu na altura disse que era o nome, mas depois, entretanto, pôs o nome da ex-mulher. E punha uma fotografia de uma pessoa qualquer? Que aparecesse na internet. Punha na internet, pesquisava uma imagem de uma mulher, nem que fosse daquelas photoshops, né? Colocava. Para ver também se atraía o Paulo através da fotografia. Aí é assim que consegui. Ok. Consegui. Olha, eu não ter posto uma fotografia de tu. Mas vocês não são casados? Não, não. Nem juntos querem. Ora bem, vamos lá então à próxima pergunta para o Paulo. Marcou encontros com outras mulheres através da internet? Sim. Relativamente à segunda pergunta para o Paulo. Marcou encontros com outras mulheres através da internet? O Paulo respondeu que sim. Vamos conhecer a resposta do polígrafo. É verdade. Portanto, marcou encontros com os tais perfis falsos? Exatamente. Então marcou encontros? Marquei, mas nunca lá apareceu. E porquê que marcou e não apareceu? Depois da consciência depois. Mas quando tinha essas conversas, Paulo, quando marcava esses encontros, tinha a intenção de realmente concretizar uma traição, de concretizar esses encontros? Ou era apenas... Era mais uma diversão e na altura, como tinha dito o João Bayão, de me armar mais e me mancar aquilo que era. Acho que hoje em dia não vale a pena. Se eu tinha uma mulher em casa, isso é aquilo que eu tenho, acho que eu procuro à fora. Mas então o que é que o divertia mais nesta marcação? Acha que a sua masculinidade, como diz, era afetada só porque não se singia só à sua mulher e se divertia em conversas com outras? Se calhar. Se calhar. Mas, portanto, aquilo de alguma forma explicaçava as conversas na internet. Mas quando chegava a altura... Exatamente, explicaçava um bocado. Mas quando chegava a altura, não. Precisava. Bom, vamos à próxima pergunta que é para a Ana. Pediu a amigas do Paulo para deixarem de falar com ele? Sim. Mais uma pergunta que foi colocada à Ana. Pediu a amigas do Paulo para deixarem de falar com ele. A Ana, durante o teste do peligro, respondeu que sim. Vamos então saber se é verdade. É verdade? Diz a verdade. Que amigas... Ana, amigas eram estas do Paulo? Qualquer amiga? Eram-se umas amigas em particular que a Ana não achava muita piada? Acho que eu o encontrei no Messas, no Facebook. Eu cheguei a ameaçar mesmo. Mas ainda não os conhecia? Ou só os conhecia da... Não, nada. Só houve uma que conhecia que era lá da minha zona, mas essa ainda... Não vale a pena falar porque é essa... Mas sim. Mas o que é... E cheguei a ameaçá-las e ia dizer que ele tinha filhos e que... E que chegou a agredir certas situações e não... Cheguei a dizer coisas que eram justas, que era a verdade, não era mentira, não é? E que lá na altura era casada. Entrasse para ela e estamos juntos, somos como se não sejamos casados, não é? São quase 10 anos. É uma relação quase casamento. Além de não estarmos casados legalmente. Mas... Sim. Mas essas mulheres sabiam da sua existência? Sabiam que o Paulo tinha uma relação? Não. Acho que não. Porque ele estava como solteiro. Mas e como é que aconteceu isso? Não foi o Facebook dele, ele pinha como solteiro. Falso não, porque o Facebook era dele. Porque o nome dele é Paulo César Vieira Pereira. O César Pereira era o nome dele e estava a fotografia dele. Não era a minha, era a dele. Mas como é que aconteceu essas mulheres? Pelo... Entrava pelo... Pelo Facebook. Por exemplo, eu tinha o meu Facebook. Entrava pelo Facebook do Paulo. Sim. Sem ele saber. Do meu, pelo dele, sim. Dá para entrar. E deixava comentários. E como é que elas reagiam a esses... Nem respondiam. Nem valia a pena responder. Só houve uma que respondeu e disse, Marcas, o dia e o óleo aparece e depois a gente conversa. Mas para além dessas mulheres que encontrou pela internet, também há algumas colegas de trabalho que a Ana também não gostava muito das conversas. Sim, uma altura nas bombas. Mas isso foi por telefone. Falou com uma colega por telefone? Sim. O que é que lhe disse? Coisas que não devia ter dito. Mas também não fiquei preocupada que ela mandou o bilhete para trás. Só que eu já descobri o bilhete de feitado, porque eu queria ter com ela e não me deixaram. Portanto, o Paulo nunca, quando falava com estas mulheres, nunca dizia que era casado. E que tinha a Ana. Claro que não. Nem que tinha filhos. Não, os filhos são por isso. Não. A única que disseste foi há... Há que vai fazer agora um ano. Então, estamos por aqui. Isso não vale a pena falar. Portanto, o Paulo nunca dizia. Eu sempre disse. Até a foto dos meus filhos mandei. Várias vezes. A quais? A Fátima, meu amigo. E as outras? Não é preciso falar em nomes. Vamos deixar os filhos de lado. Estamos só a falar dessa... Não, mas isto também não são aqui para chamados. Pois exatamente. Eu não vou meter os meus filhos aqui chamados. É isso que estou a dizer, Ana. É entre vocês. Portanto, quando falava com os mesmos, dizia que era casado e que tinha filhos. Filhos dizia que era casado. Casado é que não. Pronto. Antes da próxima pergunta, fazer aqui uma pausa. Se quiserem, podem beber um bocadinho de água para acalmar, para relaxar um bocadinho, para o ambiente acalmar. Não se esqueça que hoje é quarta-feira. Hoje temos o nosso baú que, como todos os dias, tem um prémio para entregar. E queremos muito entregar este prémio hoje. Como a Maria disse há pouco, queremos muito hoje dar um jackpot. O jackpot, a meio da semana, com uma só chamada para o 760, 20, 60, 20, gasta 74 cêntimos, pode ganhar estes 7 mil euros. Já sabe que mil são garantidos. A chamada que for selecionada ganha automaticamente mil euros. Cá estão. E o jackpot estará atrás de um dos nossos nove símbolos, que, como já sabe como funciona o nosso baú do torte, é a sereia, o barco, a bandeira, a âncora, a roda de leme, o gancho, o diamante, o mapa e a arara. Já escolhe um destes símbolos, escolhe aquele que quiser e poderá acrescentar aos mil euros outras quantias, nomeadamente o jackpot de 6 mil euros. Tem mesmo é que ligar. 760, 20, 60, 20, se já ligou e não pode ligar mais, muito bem, compreendemos perfeitamente, não queremos prejudicar ninguém. Aliás, alertamos sempre para que ligue consoante a sua possibilidade e não a sua vontade, porque às vezes poderá entusiasmar-se com o valor e começa a ligar e liga só uma vez, é o suficiente. Temos dado prémios todos os dias aos nossos telespectadores, que ligam apenas uma vez e não é por isso que deixam de ser vencedores. 760, 20, 60, 20, prémio garantido de mil euros e este checkpot que está no seu ecrã, que está mesmo aqui a pedi-las, 6 mil euros. Portanto, hoje com 74 cêntimos pode ganhar até 7 mil euros. 760, 20, 60, 20. Obrigado. Bom, avançamos para a próxima pergunta. Vamos à próxima pergunta para o Paulo. Recuseu ter relações sexuais com a Ana? Sim. Portanto, esta pergunta foi para o Paulo. Recusou ter relações sexuais com a Ana. O Paulo, durante o seu teste de polígrafo, respondeu que sim. Vamos saber então se isso é verdade. Verdade. Paulo, já nos tinha dito há pouco que isso se passou, não é? Já sim. Porquê que isso acontecia? Porquê que se recusava a envolver-se com a sua mulher? Era por causa disso, da bebida que nos disse que se tinha metido na bebida? Era porque andava mais transtornado? Era porque já desconfiava da Ana? Não, acho que era mais por causa da bebida. Deixava-o sem contato de estar com a sua mulher? Exatamente. E qual era a reação da Ana? Ela disse-me a mim que muitas vezes ia para o quarto de trás estar a chorar. Ficava incomodada com isso, Ana? Claro, qualquer mulher fica. E achava que era por isso que ele tinha outras? Não, sim, por um lado sim, por outro não. Porque a bebida nunca leva a desculpa a nada. Por mais que um beba seja um beba, não é por isso que há certas coisas que faça que não tem que ser penalizado por isso, não é? Agora a bebida não leva a uma coisa, não leva a outra. E eu... Bem, com ele te explicar, o ele, o eu desconfiado, ele foi quando ele começou com essas coisas de não querer nada comigo e a insinuar que eu é que tinha amantes. Que eu é que andava com este, que eu andava com aquele, porque eu ia para a cama com este. Mas desculpa, Ana, não sou nem uma puta, que é mesmo assim. E eu já lhe disse isso na cara, aí ele lhe digo a qualquer pessoa, sou direta com as pessoas. E acho que ele só tem é que entender as coisas que mal acham, não é nada. Portanto, ficava bastante incomodada com isso e confrontava o Paulo com a situação. Muitas vezes, sim. E o que é que ele lhe respondia? Muitas vezes dizia que andava cansado de trabalho. E não era possível que andasse? Não, porque ele fazia por turnos. Ele trabalhava por turnos na bomba. Podia trabalhar das sete às duas, acho que na altura era esse o horário. Ou das duas às oito da noite. Ou às nove. Mas ele depois ficou quanto tempo na bomba, Paulo? Um ano. Em seis meses. Um ano. O teu contrato acabava ao fim de um ano. Um ano. E entretanto ele meteu baixa, por causa daí da outra situação, e o patrão não renovou o contrato. E foi quando ele foi trabalhar para fora? Sim. E ir trabalhar para fora também piorou tudo, não é? Houve aqui ainda um maior afastamento. Exatamente. E a desconfiança com esta distância aumentou, Ana? Sim, porque eu cheguei a apanhar ele a dizer na net, como em certas conversas, ele sabe que é verdade, eu nem comentei com o professor, ele a dizer na net que o homem quando vai para a França, a mulher está sozinha, que lhe põe uns cornos, que isto e que aquilo e que aquilo outro. É verdade, não é mentira. E eu acho que está a ser injustiçada, não tenho que levar com isto toda a vida. Vamos à próxima pergunta, agora para a Ana. Recusou ter relações sexuais com o Paulo? Sim. Recusou ter relações sexuais com o Paulo? A Ana respondeu, sim. E o polígrafo diz o que a doutora Mabel Sánchez. É verdade. Não é mentira. É verdade. Portanto, não foi só o Paulo que recusou, a Ana também recusou. Não, porque ao fim de um ano de ele mandar a fazer o que fez filho mesmo, castiguei-o, porque era a coisa que ele mais gostava era sexo. Desculpando-me, mas é assim. Comecei a deixar de ter relações com ele também. Fiz-lhe igual. Uma espécie de vingança. Sim. Era isso, Ana? Sim. Mas não era para ter outros homens. Estamos esclarecidos. É mesmo só para ver o que é que os outros também penavam. A sua recusa veio depois da recusa do Paulo, é? Sim, e ele sabe que é verdade. Sim. E eu sempre lhe disse na cara que eu muitas vezes não tinha relações com ele, ou que não queria, por causa do que ele me fez. E para sentir na pele dele o que fazia aos outros. Porque ninguém é gato de sapato de ninguém. E Paulo, o que é que sentia nesses momentos? Revoltado, mas dá a ver a razão. Mas nunca atraí. Mas foi logo o problema. Até o fim. Mas percebia a posição da Ana? Percebia que a Ana, depois de ser recusada, não é, pelo Paulo, que estivesse a fazer o mesmo? Estava no direito a ela. Mas isso suporta-se a primeira vez, mas depois, quando duas pessoas gostam uma da outra, não é bem assim. Não quer esse jogo durante muito tempo, esse joguinho de vingança, não acha que é demais? Não. Porque a Ana também não tinha vontade de estar com o Paulo. Não, não é por aí. Não tem nada a ver por aí. O que tem a ver é a atitude dele. E depois, ainda pior, que ele ainda começou a ensinar mais que eu tinha amantes. E ele é que começa. Ele é que faz as jasneiras. E depois disso, ele ainda começou a ensinar mais que eu tinha amantes. E é que ainda foi pior. E foi quando ele se começou a meter na internet. E por aí afora, e essas coisas todas. E claro que prejudica, sim. Mas a Ana, quando disse a primeira vez que se recusava também, explicou que era... Sim, eu sempre lhe disse tudo. Eu sou uma pessoa, e ele sabe, porque eu sou uma pessoa que sou direta com as pessoas, não mando recado por ninguém. Eu já lhe disse a ele, e tal, e tal. E eu digo as coisas na cara de ele, sempre disse e aí de dizer. Ou seja, dele, seja de quem for. Não tenho medo nem problema nenhum. Eu sempre lhe disse as coisas. Quantas e quantas vezes. Só que ele não acredita. Então, se não acredita por lá, ele não é meu. Mas nunca tentaram, Ana, sentar-se os dois com calma? Não dava. Falar sobre a situação. Era pior. Porquê que era pior? Porquê? Era discussões, era barulhos e... E porquê que se mantiveram unidos? Se não se consegue entender... Ah, João, uma coisa é o nós não temos relações. Outra coisa é uma pessoa que está da outra. Pois. Certo? Mas uma coisa é um complemento. Eu vou lhe dar outro exemplo. Eu tenho o pai dos meus filhos, que eu na altura também me separei dele. Quando eu soube que ele foi internado por doença, que eu nem sabia que ele ia falecer, eu estive três meses aqui em Lisboa de volta dele e não abandonei até a hora da morte. E mesmo que ele ficasse vivo, eu cuidava dele até ao fim. Por ser pai dos meus filhos, não é? E porque gostava dele na altura. Aqui é igual. Eu gosto dele. Eu não estou a dizer que não gosto. Ou que o amo. Gosto. Porque eu não sou a pessoa de andar a trair ninguém, nem quero disso. Agora, os sentimentos dele por mim não sei. Eu sei os meus por ele. Certo? Sim, mas por aí estamos... O que estamos a tentar dizer é que se são duas pessoas que ainda se amam, têm filhos em comum, o normal é que tentem entender-se, não é? Ou não. Se não, é porque... Se se amam é porque vale a pena tentar entender-se. Se já não vale a pena, então não vale a pena. Mas por mais que você ame uma pessoa, não quer dizer que se ela tivesse enganado mesmo a sério, que você vai ficar com ela, por ter os filhos. Claro que não. Além de pensar primeiro nos seus filhos, não é? Exatamente. Mas podem tentar. Se se é que quiserem. Talvez, quem sabe. Paulo, gostava... O que é que gostava no final disto tudo? Gostava de voltar a... De resolver tudo isto? De conseguir estar com a Ana e ter uma relação com ela? Ou acha que neste momento já não... Já está desgastado? A decisão de passar nas mãos dela. Não é nas mãos. Mas ainda... A decisão está nas vossas mãos. Nos dois. Está mais propriamente nas mãos dela. Porquê? Porque é o Paulo que quer e ela não quer ou vice-versa? E eu já aqui e já lá agora não quero. No momento... Vamos até ao fim e depois veremos. A Paula... A Paula... A Ana também... Gosta. Não gosto muito de irmosa. É muito irmosa. Só capricórnio. Quando eu marro ali, marro bem. Mas a grande razão por não se conseguir resolver aqui esta... Esta relação e esta situação é porque ainda não conseguiram perceber se de facto houve ou não traição. Está tudo pendurado nessas respostas, Ana? Não, não está tudo pendurado nisso porque, para mim, não é só andar envolvido, ter relações com outra pessoa, aos beijinhos, que é trair. O simples facto de marcar encontros, de conversas, assim, meias... Isso, para mim, já é enganar uma pessoa, coisa que eu nunca fiz. Eu não posso falar para um homem porque já ano uma amantizada com ele. É, as conversas. O Paulo acha que a Ana o traiu? Claro. É a mesma coisa como ela acha de mim. Não, mas diga-me lá, Paulo. O Paulo acha que a Ana o traiu? Exatamente. E o Paulo considera que não foi traição o facto de ter só conversas com outras mulheres, só na brincadeira, sem ter entrado em vias de facto. Isso não é traição? Não. Para ela é, para mim. Não, e para si? Para mim, não. E se Ana falar com outro homem, já é? Claro. Espera aqui, Ana, espera aí, diz lá. Está a ver onde é que quer chegar? Tem razão, não? Eu não tenho razão, eu não estou a afirmar nada. Estou só a perguntar. O Paulo acha que não traiu a Ana só porque conversou com várias mulheres, mas não entrou em vias de facto. Mas a Ana, ao conversar com outros homens, já é traição. E a sua não é. É pior. Ainda por cima marca encontros. Está a ver? Também é traição. Exatamente. Mas ele aqui admite. Nós tivemos hoje, já não admite. nega tudo. É verdade ou não é? Somos os dois. Não. Somos os dois. Nem vamos entrar por dois. Muita calma. A conversa, isto ainda não vai ficar por aqui. Ainda temos mais perguntas do polígrafo. Eu tenho sim. O Paulo e a Ana vão continuar connosco na quarta parte, mas eu, primeiro que tudo, vamos ter que interromper aqui um bocadinho a conversa. Tenho que ir dar um recadinho. Que isto está a aquecer. Obrigado. Tchau. Tchau.